olha só meus amigos que acompanha aqui os vídeos da tv cultural chico museu mais um vídeo aqui para o canal portanto começo já mostrando essa logomarca aqui pintada na nossa casa aqui que é a casa das máquinas fotográfica e aí recentemente nosso amigo o zéus que vem lá da região de goiás na sua combi que já já também vamos mostrar chegou até aqui porque não deixar essa marca essa logomarca aqui esse presente que para o chico museu aqui está nosso amigo o zéus quero que você está presente onde você vem qual o seu projeto seu sonho suas vocações fica à vontade o chico é muito amigo né amoroso tem as palavras muito boa pois é eu sou de goiás né lá da região de posse né na divisa da bahia aí nós resolvemos fazer uma turnê pelo brasil né aborda com marido tionilo a gente mostra que tá vindo da região lá de fortaleza ceará é eu já passei pelo piauí né no começo da viagem pelo jalapão pelo piauí fomos para fortaleza aí na volta a gente ia mostrar para teresina e fomos visitar o chico museu porque não é que a gente tem um trabalho feito na estrada aí durante a pandemia eu conheceu o canal né se inspirou mas foi antes já conheceu você já assistia bem antes lá a gente colocamos a internet lá na roça e começamos a assistir o chico museu então a gente tinha uma uma vontade de conhecer pessoalmente para mim hoje eu tô realizando meu sonho né tô aqui já deixando a minha marca aqui né da tv chico museu porque para mim é uma honra presenteado né com eu com o meu trabalho e para vocês também aí que está assistindo também né que com certeza tanto aí pra gente então a razão da nossa alegria aqui é compartilhar tudo aquilo já a gente vai mostrar outras plaquetas e tentou vai deixar aqui fixada em alguns pontos aqui oitandê já muito obrigado você vem de uma história de pintar fachadas e muitas histórias eu sou pintor faço letras placas né morava em brasileira como você também lá já morava lá né e comecei lá me profissionalizei lá então partir para o interior aí para a gente trabalhar né aborda com marido o nilo e da regina ali já já a gente mostra no entanto que você já viaja conheceu quatro ou cinco estados já nesse projeto estado já com piauí e conhecer o mundo na sua combi que tá muito agora muito assim tá em áudio tá em tá em como é que chama tá em alta é as pessoas é deixando suas casas para morar em casas quatro rodas sair do quadrado né e botar rodinha na casa e sair por aí visitando os amigos porque não né a gente espera uma visita eu acho que se eu tô lá na minha casa recebo a visita do artigo com o museu eu ficaria muito feliz eu creio que você também está feliz com certeza a gente né então a gente tá aí colorindo pronto aí você daquelas pessoas que não sei eu falei seu o zé sente fica vontade não eu gosto de ficar fazendo alguma coisa pintando a esposa é ajudando ali mas tipo assim você não consegue ficar parado assim de tem que pintar alguma coisa começou pintar aqui que por sinal tá muito bonito e você tá querendo pintar ali eu vou fazer um trabalho naquela também só lhe ficar né pra ver que tem uma obra de arte que foi um artista também que fez que a gente respeita né com certeza exatamente eu creio que aqui na região também tem muito artesão então nós respeitamos nosso trabalho quanto é um uma coisa assim que tá lá querendo vida eu passo lá e dou uma colorida nela ali a borda com marinho já tem meus meus pincel minhas tintas tá tudo ali nos preocupar é isso aí e aí fica diferente porque essa peça aqui ela tava um pouco discreta a gente olha vê ali mas como ela tá pintada as cores ela destaca e você já olha mais mais para ela como a cor as cores é importante nossa vida né é hoje eu já fiz um tour aqui pela sua casa e vejo que é muito colorido tem muitas flores muitas plantações então essa ideia já coloriu mais um pouco e mais coloridos aqui você já muito obrigado pela sua disponibilidade para essa amizade pela a marca que tá aqui é a marca mesmo a marca feita por você aqui vai ficar aí até a tinta durar na lembrança quem sabe um dia você volta e faz a reforma é mas isso aí é com certeza que a gente vai por aí pelo brasil aí a gente já faz aqui um pouco termina o brasil a gente não quer ir para o exterior volta fazer pronto e eu creio que a amizade é mais ainda pronto aí no entanto que no decorrer da pandemia você acabou criando também um canal que é para retratar suas estradas sua vida para onde você tem passado que é o canal que leva o nome vivendo em novos horizontes lá no youtube né sim sim tem até vários vídeos lá no lado do nosso projeto lá e nós resolvemos viajar na comaritoní por enquanto né a gente tá fazendo essa turnê aqui pelo brasil a borda ali da combinha achar a gente mostra a combi mas antes nós vamos mostrar aqui as suas plaquetas com frases pessoal olha gente aqui então qual é a ideia alguém chegar aqui quer fazer uma foto quer fazer o momento e aí eu como aqui é o nome aqui um cenário para você tirar a foto cenário a pronto você tá sendo olha só eu tenho que caprichar como a arte está caprichada pronto gente que registro maravilhoso aqui pois é já inaugurou a gente vai criar uma plaqueta aqui botar o nome que seria aqui o cenário para você tirar foto pronto da tv chico museu para ficar na lembrança nas suas fotos aí quando você vir aqui levar com certeza chega aquele amigo aí tá aqui o lugar pronto é isso aí a gente juntou aqui o útil agradável como você também gosta de de criar ideias ser criativo orientar e aí juntamente com chico museu também que gosto também de meus meus toques de feng shui de decoração aí ficou legal aqui mas a ideia não é só minha né eu quando eu faço essas coisinhas eu fico sem inspiração aí eu comprei da reginha ali para ir lá buscar onde eu a gente já tinha feito né ela pegou lá no arquivo lá e já escreveu as frases para mim já tava todo colorido eu só tive o trabalho de escrever pronto aí vamos lá mostrar para quem já organizou ali a sequência de como vai ser fixada no alguns lugares aqui já já a gente mostra que a sua esposa no entanto que a primeira placa lá aqui compartilhamos aí vem de lá pra cá amor tudo tem que ter amor a gratidão somos gratos eternamente pelo por tudo aí vem a amizade as amizades tem que ter o respeito né e tem que ter alegria felicidade sonho e aí no decorrer outra situação que tem que ter o perdão olha só como ficou muito bacana a ideia aqui de foi a mensagem foi o que eu escrevi mas eu tenho um toque também do do chico museu aí não só questão da organização da sequência aqui você que começou lá compartilhando o amor a gratidão amizade o respeito a alegria felicidade os sonhos é me perdoou por ter feito alguma coisa que você não gostou já está perdoado na verdade você realizou aqui um sonho para isso muita felicidade estamos aqui sorrindo muita alegria e acima de tudo respeito amizade gratidão ou enfim não ficou por aí não pessoal ainda vai ter mais plaquinhas a gente tá esperando rapaz chegar aí nosso amigo marceneiro martins que está a caminho para cá trazendo mais essas placas aqui madeiras para você assim eu vi que eu vi que você gosta muito de de jogar tinta mesmo as coisas mesmo né não tem o meu tempo né a gente tá na estrada e viajando então se a gente não não ocupar o tempo da gente a gente fica correndo né eu fico aí para lá e para cá querendo fazer alguma coisa então aqui mais uma obra que vai ficar aqui com certeza muita gente vai levar mais as fotos vai deixar saudades e se você também tá assistindo o vídeo aí vai querer adquirir essas plaquinhas aqui na amizade né na compartilhar para compartilhar o amor a gratidão amizade respeito alegria felicidade sonho perdão fala com a gente lá né você tem algum contato lá na descrição do vídeo lá no canal tem o telefone lá pronto agora nós vamos ali para combi porque até até então como eu disse anteriormente é tá em alta as pessoas olha vou viajar o mundo não põe quatro quer dizer pega um carro sai o mundo que é os motorhomes é os as combis tem um canal lá muito famoso que é do seu amigo c5 dólares em Brasília o sales né o sales que nós nós pelo mundo exatamente o sales lá e a crise né que é a inspiração nossa de viajar pelo Brasil né pronto então por que não citar eles aí no canal a recentemente se passou no Brasília fez uma mas você passou de uma exposição com motorhome até de um valor de três milhões de reais pois é pessoal confere lá no vídeo lá nós tudo isso está no seu canal nesse está no canal Vivendo em Novos Horizontes então vocês conferem lá a gente nós queríamos né encontrar com ele acabamos encontrando com ele lá em Brasília no Expo Home 2022 Expo Home Expo Home foi lá no 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 parque da cidade lá no pavilhão de de arte lá onde eles fazem elementos né espaço Guimarães acho que é espaço é disposições né de arte lá no parque da cidade lá em Brasília sim então a gente só temos é falando lá do 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 motorhome né é um luxo muito grande vocês vão ver ali é uma coisa simples né eu não tô aqui engrandecendo querendo mostrar uma a combi mas foi invertido mais de 300 reais eu tenho certeza né bom aí vamos todo mundo para motorhome que agora vou mostrar sua esposa e motorhome não a Kombi né é a Kombi que dá a Kombi Home a Kombi Home é isso aí entendi pois vamos lá mostrar lá sua esposa e a Kombi Home a sua esposa é um pouco tímida apesar de apesar que ela tá sendo a diretora do canal mas ainda precisa né se soltar enfim olha olha só gente isso aqui é um sonho apresentar que ela é a dona da casa pronto gente aqui é uma casa sobre rodas então muita gente tá tá eu eu particularmente amei esse projeto quando eu conheci pela primeira vez eu me cantei porque imagine a sua casa está aqui amanhã eu vou para o outro estado vou para outra cidade dentro da sua casa pois é hoje o meu quintal é o quintal do do Chico morando na nossa casa ou seja onde você chega o quintal é o que tá ao redor pode ser na beira da praia do mar enfim né mas é bom demais você acordar e você se sentir no novo quintal né pronto aí por enquanto você tem a placa que vende cocada porque é o que vai manter também a despesa das viagens fica porque tem toda uma despesa também não é só pegar o carro e vou ali além da minha arte né eu faço a cocada também maravilhosa que o pessoal aí gosta também sei você acha que o meu dela também né já sim eu provei que eu não posso ter muito que do leite né Pois é fala pessoal aí compra da cocada e quando encontrar com marido assim meus amigos você tiver convidando eles também viram visitar a com marido vai tomar um cafézinho com a gente quando você vê essa com certeza quando você vê essa Kombi aqui é da Maria é Maria de Chionilho e com certeza vai ter a cocada à venda porque é a sua o carro-chefe né que comanda aí a própria nossas viagens muito até você chega em cada cidade passa lá 15 dias 20 dias ou depende aí você vai vender cocada cocada nas ruas se de repente tem alguém querendo fazer uma fachada você já vai lá e fez faz como nem fez aqui assim vai levando a vida e viaja no mundo vídeo aí vocês conferem no vídeo lá tem muito trabalho que a gente faz a gente vai fazendo e vamos registrando né passagem da gente pela chapada do viadeiro lá nós fizemos trabalho lá em São João da Aliança fizemos trabalho no Tocantins fizemos trabalho no Jalapão então agora no Ceará e agora estamos fazendo aqui no Chico Museu no Piauí no estado do Piauí bom aí aqui tem todo um sistema de funcionamento de de tudo pois aqui a gente nós temos aqui o tubo de PVC né que é um reservatório d'água é um reservatório para você que tá no projeto querendo fazer né e não sabe para onde começar compra dois canas de tubo de PVC né de 100 milímetros eu comprei dois então nós fizemos aqui com essa tudo tudo uma marca só da aqui né aqui tem essa mangueira aqui ó a torneirinha aqui ali tem uma bomba de 12 volts quando a gente liga lá a água já sai aqui nessa ducha em cima nós temos uma placa solar e mais alguma coisa aí para a gente o todo né o todo que a gente puxa para cá também para virou ao pente da casa para cá como para lá também de acordo com o lugar que a gente estacionar ele irá para os dois lados sei aí aqui atrás seria a dispensa aqui atrás ela que tem um armário né que guarda mantimento é sempre é tudo sei para enxugar a roupa aqui tem uma varinha aqui uma cortina também né aqui tem uma panela de fazer o doce aqui o fazer as quatrocentos e vinte e é isso aí é foi eu mesmo que fiz não é como é muito luxo você mesmo que adaptou tudo 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 a escada também foi nosso que fizemos foi o físico tem lá em cima tá o fogãozinho aquele verde lá pessoal fogãozinho que a gente coloca aí aonde a gente achamos apoio né ou nós achamos apoio aí o pessoal deixa nós fazer a cocada o Chico Museu já falou que tem um lugarzinho para fazer uma cocada também aí sim com certeza tá faltando só o leite também nós ganhamos lá do nosso amigo da rádio irapuru lá de de Fortaleza Ceará de não moça aqui como que eu não sei lá né tá pipoca e tá pipoca pronto nosso amigo Ivo lá o Zé Ivo abraço lá da Iva Sebastiana a secretária lá da rádio pronto é isso aí é eu um trabalho que se você quiser fazer é só começar pessoal quer cair na estrada marca data sai pelo mundo sem saber o dia que vai voltar né nós vamos vivendo aí pelo Brasil a gente conhece pessoas maravilhosas pessoas muito boa que nos acordem por todo o Brasil não existe aquele trabalho fantasma mas é de ladrão é de assassino de passar perrengue sim perrengue tem até em casa né sim é onde tem gente né bom no entanto que uma experiência já tem quanto tempo você começou essa experiência do viajar o mundo para viajar a gente já tá com seis meses já tá completando seis meses no entanto você não tem o dia para voltar para casa vocês estão rodando aí nós estamos morando na estrada morando na estrada no entanto que a sua base lá em Goiás é Goiás lá em Guarani de Goiás né nós morávamos em Pós mas nós tínhamos uma chacrinha lá e ficou lá para gente quando nós voltarmos da nossa aventura a gente continuar nosso projeto por enquanto nosso projeto é viajar o Brasil aí lá ficou para segundo plano temos vídeo aí no canal mas sei nós vamos adiamos nosso projeto né para futuro eu tô me projetando para viajar o Piauí então você tá com um projeto maior viajar o Brasil e depois o mundo mas é isso aí eu como você disse anteriormente o importante é começar e aqui tá a esposa que a é o grande apoio também porque se é um apoio dela também você não ia viajar né assim ela me deu um presente tem que ser os dois na juntos porque é aproveitar e desfrutar juntos como é que vai tudo bem a regia que é um pouco tímida também sou tímido vamos né vai sair alguma coisa é exatamente e aí você mostrar que a sua casa tem que ter vontade pode entrar lá e é daqui eu mostro tudo tudo eu quero que você mostre lá vai lá pode entrar Ah é espera aí senhoras e senhores eu já falei tem aquele problema de lugares abafados não me fecha a porta aí não já estou aqui no sofá olha só que é o fogão o sofá que vira cama né esse sofá retrato por baixo dele é um baú aí o chico tá sentado no sofázinho né com as almofadas sim a durecho como que é tá confortável não tá confortável aqui é o a logomarca da Kombi Maria tionilha tionilha Maria tionilha Maria é minha mãe tionilha aqui eu olho lá cabine aqui a 12 mil pés aqui tem aqui tem essa parte aqui que a gente a nós abrimos ela já vem para cá aí ó vamos apresentar o fogãozinho para vocês né o fogãozinho Venac aqui a geladeira também né é uma geladeira de 12 volt de caminhoneiro né a gente compramos ela também de 41 litros muito boa porque ela congela também é uma excelente geladeira para você que tá começando também o seu projeto é isso aí se você tá perto duas horas aí quer arrumar sua Kombi aí eu contato a gente foi eu mesmo que fiz aqui em cima que tem os armários né né quem sabe você passando pela cidade vizinha aí alguém interessa no projeto não é ideia você está aqui para dar orientação é e se possível fazer também em cima é o forro de PVC olha só gente que o forro PVC ali dentro daquela tampa de lá Chico aquela primeira lá tem um inversor de é da o medidor de intensidade da bateria que é carregada pelo pela placa solar sei e aqui virou mesa né aqui só voltar aqui tá faltando um acabamento que a gente tá fazendo a gente tá fazendo devagar né alguns ajuste aqui o fogãozinho Venac tem forno né tem coisa aí dentro fazer um cafezinho lá atrás lá você viu você viram uma pia né esse aqui o que que é esse branco aqui Pois é isso aí é o porta-pote isso aí é um banheiro químico assim eu já tinha falado com o machinete você lembra a gente sem fazer que nós vamos inclusive o rapaz aí vem aí para nós mexemos nesse projeto de novo já é a terceira vez pessoal nós fizemos a primeira aí compramos porta-pote já não tinha um local para ele agora nós vamos já arranjamos o local para ele vamos fazer um banheiro aqui e vamos colocar o porta-pote você é por etapas né é por etapa então é isso aí pronto não ficou muito nervoso tô saindo da sua casa e aí tá Ciso Pois é amei é realmente é um projeto muito bom e vale a pena onde você você chega tá em casa e ficar à vontade e assim viajar e conhecer todo mundo naquele ver em outros países também é isso aí vai depender muito do Brasil é muito grande né tem muito tempo eu não vou sair correndo para ir para mim é para outro país né eu quero conhecer primeiro meu país aí pronto exatamente eu primeiro lugar que o Piauí depois também quem sabe o Brasil mas também não sei como é que vai ser de motorhome ou de não sei mas vai dar tempo vai dar tempo mas faz só gente querer né é só botar o pé na estrada e começar as coisas que eu via na aí no YouTube no Instagram e na televisão hoje eu tô vivendo e você também pode viver isso também que às vezes a gente acha que é impossível mas não é é só você querer é só começar projetar se organizar só começar nessa aí minha nossa amiga Regi você que toma uma de conta do canal vivendo em novos horizontes vivendo em novos horizontes a certo tem logo marca aqui mas só tem só vivendo horizontes né aqui é o Instagram assim e aqui é o nome do canal a certo gente tá vivendo em novos horizontes e a combi Maria tionílio homenagem a sua mãe que ela que ela está aqui essa estrela aqui como é que chama o nome dela que representa os continentes nem eu sei não estrela bom ela falou lá o nome também foi ela que é que projetou para gente desenhou mas tá muito bonito muito muito aconchegante é agradável vale a pena é passear vale a pena conhecer pessoas o mundo tempo sair de casa é compensativo é o que dá uma qualidade de vida melhor para gente a gente se sente realidade né conversa com pessoas que a gente acha que não tinha condições de conversar ao vivo né e hoje a gente gente tá fazendo isso a gente corre atrás se a gente não pode ir até lá você veio até nós né e tem muitos privilegiados que a gente vai o privilegiado que a gente vai na casa dele e a gente também tem o privilégio de chegar na cidade e as pessoas visitarem a gente é porque aqui é um atrativo né as pessoas tem curiosidade de tirar uma foto de ver como é que é e de perguntar enfim assim também como a gente tá mostrando aqui já mostrei também o motorhome aqui de Teresina Piauí que nesse momento esqueci o nome da amiga até gravei lá um vídeo com ela é para você que eu mando um alô minha amiga então eu vou ver se eu deixo aqui o nome aqui do motorhome dela aqui na tela do vídeo e fala mais uma coisa é com você eu vou convidar o pessoal para se inscrever no nosso canal aí vivendo em novos horizontes meus amigos canal do nosso amigo Ozeas e Regiane Regiane fala alguma coisa Regiane ela já falou alguma coisa já falou né fica à vontade vamos você também não grava porque é muito fácil a gente gravar o outro agora a gente ser gravado é diferente às vezes eu sinto dificuldade é mais fácil também acho quando alguém vai me gravar assim na frente já engraçado parece que eu não sei que acontece porque é eu e sei lá eu foi que eu não é para esse esse peso essa esse mal-estar dá um mal-estar né até na na é para eu fazer um seminário por exemplo eu tenho que sair há várias vezes bom então vocês estão à vontade tá tudo bem tudo ok né tá tudo ok graças a Deus e ela também trabalha né é eu faço trabalhos acadêmicos também se tiver alguém interessado em fazer trabalho de escola que tudo hoje é pela internet né só pode hoje mesmo eu tenho que fazer um trabalho de escola é mesmo a sua formação é computação como é que é tecnologia da informação tecnologia da informação eu comecei a agronomia mas tranquei certo pois é isso aí obrigado Oséas por tudo não é que você vai embora mas finalizo mas é para finalizar o vídeo então a menina vai dar um abraço vai filmando dando um abraço aqui pode ser aqui em frente a Kombi vem para cá vai ficar melhor para você né pronto estava lhe faltando um abraço é pois espere lá meu amigo as patineiras olha aqui no chão aqui que delisca que delisca obrigado 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 só vou fazer jeito que minha coluna não passa mas olhando aqui o exame na nossa está tudo bem está cheio aqui né e essa camisa desse jeito aí o que foi? explica aí o que foi que está assim virada não é um estilo estilo ele falou para mim de manhã que é um estilo que está lá do avesso mas é um estilo é para sujar só para o lado de dentro depois quando sujar o lado de fora a invés está novinha ah tá porque estava pintando né eu estava pintando se sujar só suja aqui para o lado de dentro eu estava aqui com meu óculos porque eu uso muito para pequenos detalhes pois muito obrigado fique à vontade e naturalmente que a gente vai estar mostrando você em outros momentos que vai ter outras pinturas por aí outros serviços outras artes é isso aí a gente vai estar mostrando também em outros momentos mas dizer que quando você ver qualquer coisa pintado por aqui foi ele você está pintando sete hein no bom sentido pintando sete na casa do Chico Museu como faz a diferença olha como bonito ficou parabéns e você é um profissional um cara recomendo passou na sua cidade quer fazer a trocar a fachada da sua loja quer fazer um serviço acadêmico quer vender a cocada é com o casal aqui não é? que está nesta volta passando aqui pelo Piauí com certeza até aqui vai para outros estados do Brasil é tanto que a gente está aqui tá certo meus amigos? se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu se inscreva no canal aí rumo a 2 milhões e se inscreva no canal diga o nome VIVENDO EM NOVOS HORIZONTES VIVENDO EM NOVOS HORIZONTES pronto deixou a marca dela lá o nome viu e segue nós também lá no instagram pessoal arroba vivendo horizonte né pronto então estamos aí é bom vocês assistirem o instagram é muitos vídeos muitas fotos tudo jogado nas redes sociais e compartilhando esses momentos com o mundo inteiro naturalmente também que vai ter alguma coisa que você vai gravar aqui nas suas redes sociais é isso aí obrigado obrigado e até o próximo vídeo valeu 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 valeu